Queridos, eu gostaria de começar esse vídeo com a seguinte pergunta. Você acha que a compreensão do passado determina a nossa capacidade de entender o presente? Então, como discernir verdade e crença? Como escrever a nossa própria história, seja pessoal ou cultural? E assim, definir quem somos? Como compreender anos de distorção histórica e encontrar a verdade? E na jornada da vida, aprendemos que cada ser possui a sua verdade original, através do que acredita e todos estão certos. Agradeço imensamente a Deus porque você está aqui. E recebo-o com todo o meu amor. Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha, a você que está chegando agora e para o seu coração. E nesse momento, eu peço a permissão para os meus guias espirituais, aos meus anjos da guarda, arcanjo Miguel e Rafael, e a toda a egrégora de luz que envolve o meu ser. E nesse momento, eu sou um instrumento de transmissão para vocês. Ouçam a minha voz. Pelo poder infinito de Deus, através da inteligência criadora que existe dentro de cada um de nós, sabe o que é melhor para as nossas vidas. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim, para você e para todos os nossos amados e seres vivos do planeta. Eu sou gratidão pura a Deus e ao meu eu superior, que me rege, me guia, me guarda, protege. E ele diz, Perdoe. Então, eu perdoo, perdoo, eu perdoo. Agradeça. Então, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. E independente do tempo ou das ocasiões que a vida nos apresenta, perdoe. Libere a ira, a raiva, o medo, que são sentimentos que consomem a energia da sua alma. É momento de perdoar e deixar ir velhas energias que não te fazem bem. Permita que o seu coração fique leve e seja leve, para que consigas extrair o que vem de melhor dentro de você. Respire fundo, coloque as suas duas mãos no peito e conecte-se com o seu coração. Perdoe e és perdoado. Troque a ira e a raiva por compaixão e amor. Experimente deixar o ego e o egoísmo para trás. Ligue para os seus pais, faça as pazes com os seus irmãos. Deixe a luz entrar no seu coração. Abra as portas. Podemos viver dias mais felizes. A inteligência da criação é divina. Toca no coração de cada ser deste planeta. E nesse momento, não sabemos sobre o que virá amanhã. Só sabemos o que vivemos hoje, o agora, o presente. E fazendo o que é bom para nós e para todos que nos amam e a quem amamos. Então, por que continuar com mágoas, ressentimentos ou qualquer tipo de sentimento negativo ou destrutivo? Queridos, antes de tudo, somos almas. Somos seres imperfeitos na sua divina perfeição. Chegamos até aqui. E para quê? Para nos tornar almas melhores. Para nos tornar seres melhores. Aprendendo com os nossos erros e as nossas experiências. Vivenciando as experiências dos nossos irmãos. Sejam eles biológicos ou não, são nossos irmãos. No Salmo 23 diz, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Chegamos a um ponto da humanidade que muitos com excesso de informação tecnológica desconectaram das suas verdadeiras essências e não conseguem acreditar no divino. Não acreditam em Deus. E talvez por isso, estamos vivendo tempos que jamais pensaríamos que poderíamos passar. Para os que não acreditam, é tempo de encontrar a fé e acreditar. Para os que amam incondicionalmente, é tempo de fortalecer a sua fé, confiar em Deus e seguir em frente. Perdoando a quem precisamos perdoar. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Mesmo sem recordar essas memórias, deixando para trás velhas energias. Eu sei que não é fácil. Mas tente. A prática é a melhor técnica de aprendizado. Praticando, eu tenho certeza que você consegue. Lembre-se, a luz é informação, conhecimento divino e a sombra é a falta deles. Você é luz, você é amor. Fique em paz e seja a paz para a sua alma. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. Eu sou livre. Eu sou livre. Manifesto em mim a vida o perdão, a gratidão. Eu manifesto na minha vida o amor incondicional e a luz que ilumina a minha alma e o meu ser. Eu vivo em paz. Eu sou a paz. Você está perdoado. Namastê. Canalizado por Michele Vernier, essa mensagem é dos arcanjos Miguel e Rafael, recebida com muito, muito amor nesta manhã. E se você é novo por aqui, eu lhe abençoo e o recebo com amor. E se quiser acompanhar o nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui, basta você se inscrever, clicando no sininho, colocando a opção de todas, você sempre receberá as nossas mensagens. E por favor, se você gostou, curta e compartilhe. Porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Com o sonho de viver dias melhores em um planeta lindo como Gaia, transmitimos e sentimos. E se você sentir no seu coração, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração. A minha alma saúda a sua alma com amor. Fique em paz. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Namastê. A minha alma saúda a sua vida e de seus amados. A minha alma saúda a sua vida e de seus amados. A minha alma saúda a sua vida e de seus amados. A minha alma saúda a sua vida e de seus amados.